olha que ela da beldade pai stay out good boy, good girl olha como entende 1, 2, 3 go come on boy, come on girl, come on olha como entende olha como entende o domínio do pai essas princesinhas monstro cadê monstro do pai, viu cadê monstro cadê monstro, cadê monstro, cadê monstro cadê monstro do pai cadê, 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 cadê boa vem, criançada vem, fio come on boy, come on girl olha que criançada do pai, viu vem, filha você vem gritando, não sei o que você está falando pode falar, pode falar, fala com isso oi, neném oi quem chegou? tata chegou? oi a tata chegou oi, meu amor falavancinho ah, ah stay out vai querer sair lá alto demais, filha olha aquele ali olha aquele ali oi, amor pode ter burro, papai pode ter burro, papai olha o urso olha o urso olha o frede olha o paçoca adiação, né os caras de chohana quem chama cachorro de paçoca quanta criança? stay out um dois três go come on boy come on girl come on boy come on girl come on boy come on girl olha o lapisca ia sair, adiação eu falo isso eles não saem enquanto eu não mandar e, e tenha modos, hein como que eu não entendo, cara fala pra mim ah, filhotinho não entende claro que entende, cara pelo amor de Deus pelo amor de Deus essa criança passaram ali, noite o de cima, né o de cima, né o de cima nossa, que ansia, meu Deus tá dando refluxo por isso que eu não como tá dando refluxo o bitibudinho do meu coração um dois três go come on boy come on girl come on boy o pai briga, mano fica quieto depois tudo sentadinho vocês tem esse domínio com os cachorros? vocês não tem, cara tem que criar o cachorro o cachorro saber quem que manda quem que é o dono não ter o cachorro por ter nem interage com o cachorro nem treina o cachorro nem brinca com o cachorro pelo amor de Deus ele fala que é criador você é sempre um cachorreiro só isso ah, pitbull ah, pitbull eu vejo o povo reclamando, cara é, dá gasto dá isso, aquilo você fez porque você quis ninguém pediu pra você fazer, cara por amor não tem que ficar jogando a cara só você não fazer ué simples ninguém tá pedindo pra você fazer faz porque gosta porque ama entendeu? o que é a evolução da raça quer ver os seus projetos edificados, né é água, tá esmijar terra big buzila você tá doido menino tchau então papai vai embora tchau com Deus tamo junto, galera Deus abençoe a todos